Os gaúchos têm a oportunidade de escolher quais são os programas prioritários para a sua região. É a Consulta Popular 2016-2017. Os cidadãos escolhem um entre dez programas oferecidos pelos corédios. A Consulta Popular 2016 para o orçamento de 2017 inicia nos dias 5, 6 e 7 de julho. Você tem dez programas na sua região. Escolha aquele que melhor representa a necessidade de desenvolvimento da sua região. É o exercício da cidadania oportunizado pelo governo do Estado. Participe, decida pelo melhor para a sua região. Este ano serão destinados 50 milhões de reais para os projetos. Mais informações de como participar no site da Consulta Popular. A Consulta Popular é importante. A gente pelo menos tem a oportunidade de dar uma opinião a respeito. A Consulta Popular.